A crise no relacionamento era recente. Nunca vi discursão deles, vivi uma vida boa, né? Mas, de um tempo pra cá, tá essa desavença. E aí, problema de família, né? Então, ele não aceitava alguma coisa e ela resolveu fazer a separação e ele não aceitava. Foi onde aconteceu esse ato tão violento, né? E foi uma tragédia muito grande pra família, pros vizinhos, né, também. Uma família que aparentava ser muito feliz. Fábio Tomazini, de 42 anos, a esposa Cátia Alves Teixeira Tomazini, 39, dois filhos, uma moça de 16 anos e o caçula, de 14 anos. Estavam juntos há 18 anos. Há 10, viviam nesta casa. Uma casa boa, aqui no setor Nova Vila, em Pires do Rio, a cerca de 140 quilômetros da capital Goiânia. Uma vizinhança tranquila. Por aqui, todos diziam que era uma família que não tinha problemas. Não aparentava ter problemas. Até que tudo isso acabou de forma trágica numa noite de quarta-feira, por volta das 10 da noite. De acordo com a investigação preliminar da Polícia Civil, Fábio Tomazini teria desferido cerca de cinco facadas contra a esposa, que ainda tentou se defender, após uma discussão acalorada. A esposa morreu. Fábio Tomazini, então, suicidou. Pela investigação preliminar, ele desferiu três facadas no abdômen e uma no peito, a que provavelmente foi fatal. A Polícia Civil agora investiga a motivação do crime. Todas as circunstâncias encontradas no local do crime, as lesões encontradas em ambos os cadáveres e também o histórico que está sendo apurado pela Polícia Civil, apontam para essa hipótese. Ainda é cedo para afirmar com total certeza, nós ainda aguardamos os laudos periciais do local de crime e também os cadavéricos em ambas as vítimas. As primeiras evidências indicam que o crime é um feminicídio. Todos os elementos de convicção colhidos até o momento apontam para essa hipótese, feminicídio seguido de suicídio. A família dos dois é muito conhecida na cidade. Kátia é filha de um comerciante pioneiro em Pires do Rio. Já os pais de Fábio são donos de uma indústria de alimentos. A mãe dele, Cida Tomazini, foi prefeita do município por três vezes. Por causa dos filhos, a família preferiu velar os dois corpos juntos. Todos estão muito abalados. Foi algo que pegou a todos nós de surpresa. Nós, amigos, as famílias, foram todos pegos de surpresa. Uma catástrofe, uma tragédia envolvendo famílias cristãs, envolvendo famílias de vidas dedicadas ao trabalho. Então, todos nós fomos pegos de surpresa e estamos até agora, nesse momento, tomados. Pela emoção, pelo susto, pela dor e tentando reconduzir. O caso foi uma grande surpresa. Quem conhecia o casal diz que eles pareciam viver bem. Viveram uma vida boa, tranquila, os dois. Muito lazer, muita festa. Um povo, assim, muito comunicativo, sabe? Então, não tinha, assim, problema, não. Era tranquilo mesmo. Infelizmente, veio e aconteceu assim. Surpreendeu todo mundo por aqui? Muito, demais. Uma surpresa muito grande. Para nós aqui foi terrível.